Esses são os tópicos básicos. Um financeiro tem que conhecer isso aqui. Se o cara não conhece isso aqui, não tem como ele virar para mim e falar Olha, eu sei fazer gestão financeira. E aí pessoal, nesse vídeo a gente trouxe aqui toda a parte operacional, prática do dia a dia de uma consultoria. Se você começou por esse vídeo aqui, que é o de paraquedas, essa é a segunda parte de um vídeo de gestão, organização, estruturação de um departamento financeiro a partir do modelo do resultado como consultoria empresarial. Então se você caiu aqui de paraquedas, termina de assistir esse vídeo porque o conteúdo é bem distinto, a gente coloca mais na prática nessa parte final aqui, mas depois volta no vídeo anterior e assiste ele também, para você entender o contexto geral de como funciona. E claro, aproveita e já se inscreve no canal para você ter sempre acesso ao nosso conteúdo e acompanhar o dia a dia dessa nossa luta por apresentar a contabilidade como ferramenta estratégica para as empresas. Então, sem mais delongas, continuo no vídeo aqui. A gente vai falar muito agora sobre a parte prática, aplicação, sobre alguns controles que a gente faz e somo um resumo do que a gente entende como essencial para colocar uma consultoria financeira para rodar nos moldes da nossa boa e velha contabilidade estratégica. Então, toques principais do básico aqui de uma gestão financeira. Placificação, não tem como viver sem. Planejamento. Controles de registros. Depois, classificação gerencial. Classificação gerencial, impessoalidade, separar o sócio da empresa. Captação de investimento, que a gente estava comentando naquela hora, que é o quê? A captação de investimento. Como que eu faço a captação? Em que momento que eu faço a captação? Captação de recurso, ela é uma coisa bem simples que a gente precisa avaliar. Eu estou captando recurso, eu tenho dois cenários básicos. Estou captando recurso para investir no meu negócio, para ele crescer e gerar mais retorno. Um cenário bom. Estou captando recurso para manter o meu negócio vivo até que eu saia da situação que eu estou para conseguir. ter melhores resultados. Ou seja, eu sempre faço captação de recurso em busca de melhores resultados. Com certeza. Então, hoje a minha empresa está fechando um prejuízo. Eu preciso captar recurso para sustentar esse momento e depois deixar de fechar no prejuízo e pagar essa conta. Sim. Ou seja, eu estou captando recurso para ter um lucro melhor. Ou seja, para ter melhores resultados. Ou estou captando recursos para que agora, de imediato, eu já invista no meu negócio para ele crescer de forma mais acelerada. Sim. Isso é diferente de eu comprar, por exemplo, o captar recurso para trocar o carro da empresa que não precisa. Captar recurso para eu poder comprar uma Hilux sendo sócio do negócio. Exatamente. Captar recurso para distribuir para os sócios. Captar recurso para distribuir para os sócios. Então, assim, a captação de recurso tem um princípio básico. Buscar melhores resultados. Basicamente é isso. Mesmo, ah não, mas a minha empresa não está precisando de capital para pagar a conta. É para eu buscar melhores resultados. Você vai pagar a conta agora. Se você captar hoje e não buscar melhor resultado, amanhã você vai captar de novo, captar de novo e uma hora você vai falir. Então, não tem muita questão. E investimento, aí tem os momentos. Eu vou investir no meu negócio? Vou investir externamente? Vou trazer uma nova fonte de renda? Então, o investimento tem que ter essa característica. O investimento sempre tem uma pegada também. Trazer mais renda. Ele sempre vai trazer mais renda. Só que eu tenho investimento interno no meu negócio, que é muito similar à captação. Eu busco para investir no negócio interno. Aí aqui a gente está falando de uma análise de viabilidade, que é também uma coisa básica de um financeiro. Entender, estou investindo X ao longo de 5 anos e quanto isso vai me trazer de retorno agora? Ou investimento externo em outras fontes de renda? Renda fixa é outra fonte de renda. Renda variável é outra fonte de renda. Estou investindo em outro negócio. É outra fonte de renda. Então, assim, estou investindo, vou comprar carro e vou alugar. É outra fonte de renda. Então, a ideia do investimento externo é trazer fonte de renda extra-operação. Enquanto o investimento interno traz fonte de renda da operação. Ou seja, ele torna a operação mais rentável. Com certeza. Ah, tem que trocar o carro porque o carro está dando muita manutenção. É investimento para tornar ela mais rentável. Por exemplo, vou comprar uma sede. Exato. Por quê? Que é parar de pagar aluguel. Exatamente. Vou parar de pagar aluguel. Eu deixo de ter uma despesa futuramente. Vou ter uma sede mais confortável, com mais estrutura, vai ter a minha cara para marketing. Sim, sim. Vou ter mais salas de reuniões. Sim. A gente acabou de fazer um investimento aqui. Essa sala de reunião é razoavelmente nova. Ela é uma sala de reunião que a gente transformou razoavelmente no estúdio. Sim. Para a gente poder ter esse ambiente, para a gente poder gravar mais facilmente. E a gente também usa isso aqui para a sala de reunião dos consultores. Ela não é a nossa sala de reunião principal, que é a outra, onde a gente gravava antes. Que é uma sala mais ampla, cabe 12, 15 pessoas facilmente. Aqui não. Aqui é uma sala de 5, 6 pessoas, 7. É uma sala para quê? Para os consultores usarem. Mas, igual você comentou, é buscando melhores resultados sempre. A gente faz investimento buscando melhores resultados. O que uma sala dessa traz de melhor resultado? Comunicação com o cliente. Sim. Ter uma comunicação melhor? Com certeza. Ótimo. Outro investimento que a gente acabou de fazer. Todos os investimentos a gente multiplica, querendo ou não. Depois você tem... A gente não é uma empresa de grande porte. A gente é uma empresa de médio, pequeno porte aí ainda. Mas, os investimentos começam a mear um pouco mais de corpo. A gente vai comprar fones de ouvido. Porque todos os fones hoje na ProEstat são fones com... Vocês estão ouvindo ruído aí? Porque a gente está gravando... Não sei se vocês estão ouvindo, porque o microfone também tem um certo cancelamento. Mas, todos os fones de ouvido são com cancelamento de ruído. Para quê? Para que o cliente tenha uma experiência melhor quando for falar com o consultor. O consultor pode estar na rua. Agora, o cliente não vai ouvir o som externo. O consultor pode estar aqui dentro, não vai ouvir o som externo do ambiente. O consultor pode estar em outro cliente e ter que ficar fazendo um atendimento rápido. Não vai atrapalhar. Então, o cliente também não vai ouvir nenhum som. Você melhora a qualidade. Isso é a excelência no atendimento. É um investimento que a gente busca para que cria uma melhor percepção. E, cada vez mais, a gente vai ganhando junto ao cliente uma sensação de excelência. Isso, para mim, é muito importante. Isso é investimento que eu faço. Exatamente. Então, se a gente vai comprar um, é um. A gente compra 40 fones. Vale a pena o investimento? Não é tangível. Em contrapartida, se eu for comprar um carro, dá para o resultado para que os consultores consigam se deslocar em viagem. Pode ser tangível? Pode, porque eu vou pagar o quilômetro rodado, ou vou pagar o aluguel do carro, ou vou comparar com o desgaste de uma viagem de ônibus. A gente vai descobrir. É igual o que você comentou. Algumas vezes, a análise de viabilidade, por exemplo, no caso de investimento de um carro, extrapola só a questão do financeiro. Exato. Como a do fone. Exatamente. A do fone, acho que ela é mais tangível ainda, porque eu não tenho como falar. Com o fone de, sei lá, vamos colocar que seja, dica, viu, gente? Jabra, Evolve 20 e Evolve 30. Melhor cancelamento de ruído que eu já vi, em fones de preço mais acessível. Exatamente. Mas aí, qual que é melhor? Comprar um fone de ouvido de R$400, um Jabra, que é um fone simples, não é um fone muito caro, mas é um fone bom, ou comprar um fone de ouvido tradicional, mesmo que sem fio, da JBL, de R$200, R$150 ali. Qual que é o fone que... Como é que eu vou tangibilizar? Se eu estou comprando 20, 30 fones, a gente está falando aí, dependendo do cenário, de R$6, R$7, R$10 mil de economia. Como é que eu tangibilizo isso? Como é que eu meço? Vale mais a pena eu gastar R$10 mil em fones da Jabra, ou vale a pena eu continuar gastando, sei lá, R$3, R$4 mil em fone da JBL ou da Payner? Sim. Como é que eu vou tangibilizar isso aí? Exatamente. E entra num cálculo, só que é um cálculo diferente. Gente, não é só a questão do financeiro de fato, quando você vai pagar. Exato, o que eu vou economizar versus o que eu pago. Exatamente. Entra muito mais coisa. Como você comentou até a parte do intangível, que é marketing. O marketing que você faz para a empresa. A excelência do atendimento. Então assim, eu, Carlos, avalio dessa forma. Então eu falo que esses são os tópicos básicos. O financeiro tem que conhecer isso aqui. Se o cara não conhece isso aqui, não tem como ele virar para mim e falar, olha, eu sei fazer gestão financeira. Isso aqui, gente, financeiro de pequeno e média de empresa. Não estou falando de financeiro avançado, estou falando de nada disso. É financeiro básico. Se a gente fosse falar de um financeiro avançado, disso aqui a gente já vai pular para projeção de fluxo de caixa, DRE, balanço, conciliação de movimentos mais complexos, de parcelamento de cartão, análise de conjunto a banco, análise de demonstrações contábeis para apresentação a banco, análise de investimento. Comparativo de captação, por exemplo, vale a pena pegar um consórcio, vale a pena pegar um empréstimo. Exatamente. Então, assim, isso aqui é o básico do controle. Vamos passar um basicão aqui rápido. Tem vídeo no canal, eu vou regravar esse vídeo porque o vídeo está muito ruim na questão da iluminação, da nossa qualidade, mas vocês conseguem. Isso aqui é o quê? É o básico de controle. E depois eu tenho o básico de análise. O que eu tenho de básico de análise? Primeiro, basicão. Fluxo de caixa, projeto... Fluxo de caixa. Então, você sempre fala... Caixa realizado. Exatamente. Fluxo de caixa realizado. Aquela coisa clássica. Apenas de uma coisa, seja empresário, seja consultor, seja gestor financeiro. Faturamento, faturamento é ego. Resultado é tangibilização, é dinheiro no bolso. Mas caixa, caixa é rei. Você pode ter faturamento, você pode ter resultado, mas se você não tiver caixa, você vai ter dificuldade financeira. Você pode não ter faturamento e ter resultado, que a gente já viu muito. E não ter caixa e ter dificuldade financeira. Mas a gente já viu empresa que tinha faturamento, não tinha resultado, mas conseguia ter caixa e sustentava. Então, faturamento é ego. Resultado é bolso. É dinheiro no bolso. Mas caixa, caixa é rei sempre. Então, não importa o que aconteça. Caixa é a primeira preocupação em qualquer negócio. É o caixa que mantém a empresa aberta, fechada. Exato. Empresa não fale por falta de resultado. Empresa vai à falência por falta de caixa. E é aquilo que a gente sempre fala. Vocês olham para os negócios e falam, vai falir. Fala, não, segura a onda que ainda tem caixa e o cara vai recuperar. Então, é essa maldade. Isso aí é com o tempo, é vivendo. Você vai contratar um financeiro, você vai ter que tentar ver essa questão subliminar nele. Se ele tem essa visão, por quê? O cara, se ele vê a empresa sem resultado, ele começa a se desesperar. O cara que tem vivência, ele olha e fala, velho, o meu negócio é caixa. Eu preciso de caixa, eu preciso de sustentabilidade, eu preciso de ar, eu preciso respirar e eu preciso caminhar. Enquanto eu estiver caminhando, eu tenho vida. Então, caixa é rei. Não esqueça disso. E faturamento é ego. Fluxo de caixa realizado, beleza. É passado. Estudei o que aconteceu. Fluxo de caixa projetado. Projetado. Lembrando que fluxo de caixa realizado te dá uma visão do passado, você sabe como é que sua empresa viveu. Fluxo de caixa projetado é aquilo que você olha para o futuro. Sim. Retrovisor do carro é deste tamanho. Para a brisa é o máximo possível. Então, quanto mais para frente você olhar, melhor é a sua condução. Dirigir uma empresa é a mesma coisa que dirigir um carro. Você tem que olhar para frente, não é só para o passado. O que você passou, você está vendo para você conhecer. Para você entender como você vai conduzir as próximas etapas. Agora, vale muito mais a sua experiência naquele momento do que realmente olhar para o passado. Com certeza, com certeza. O passado é importante para você criar a base para projetar o futuro. Exatamente. Criar um futuro baseado nas análises de fase do passado. Para você corrigir o que você errou e manter o que você acertou. Exato. E DRE não é olhar para o passado. DRE é olhar para o presente. DRE para mim é o presente. É o que aconteceu aqui agora e como está o meu negócio. Então, DRE, demonstração de resultado do exercício. Básico. DFC, demonstração de fluxo de caixa. Eu tenho que ver em uma folha só o que aconteceu com o dinheiro que entrou e que saiu. E balanço. Porque balanço é uma foto da situação financeira da empresa. Basicamente é isso aqui. Isso apoiou um pouco o básico. Está muito além do básico isso aqui. Mas isso aqui é o que eu falo para os consultores sempre. Vou começar uma consultoria. Aquela pergunta que eu fiz para você. O que eu vou fazer assim que eu pisei no cliente? Primeira coisa. Vou entender como é o controle dele de precificação de compras. Depois, vou entender controle de compras e controle de faturamento. Depois, vou entender a classificação gerencial e o controle de datas. Depois disso, vou ver como é que ele trata os pagamentos. Recebimentos sem pessoalidade. E a partir daí, com esses dados na mão, eu vou fazer um fluxo de caixa do passado. Porque a conciliação vai me permitir isso. Projeto o fluxo de caixa do futuro. E balanço DRE e DFC. Básico. Você virou um consultor, um gestor financeiro, um analista financeiro. A sua empresa está controlada. Agora, passou disso aqui? E aí, meu amigo, a gente já começa. É PR controle? Não é PR análises. A partir daí, quais são os próximos passos no meu negócio? Processo financeiro básico. Compra, contas a pagar, contas a receber, faturamento. Constituição bancária. Fiscal básico, que a gente já falou. Classificação gerencial. Plano de contas. A pessoa tem que saber. Receita de despesas. Contas transitórias. E precificação. Depois disso, estrutura. Que a gente chama de dashboard. Que são as demonstrações. Elaborar uma boa DRE por empresa, por filial, por área, por cento de custos. Balanço patrimonial. Integrada DRE. Porque é só levantar saldos. Você pode colocar qualquer coisa. Não tem como validar. É o resultado da DRE que valida o balanço. Isso aqui é a perfeição da contabilidade. Demonstração de fluxo de caixa. DFC, que a gente já falou. Controle. Saber fazer um bom controle de folha de pagamento. Um bom controle de imobilizado. Um bom controle de endividamento. E depois fazer análise em cima disso. Análise de gráficas projetadas. Análise de gráficas mensais, anuais, dentro do DRE. Dentro do balanço do crescimento da empresa. Os indicadores. Que ali são indicadores de capital de giro. Indicador de prazo médio de estoque. Prazo médio de recebimento. Prazo médio de pagamento. Liquidez. Que são indicadores básicos. Para quando você está olhando para uma empresa que você não conhece bem. Você está olhando para uma empresa na bolsa. Uma empresa que está distante. Quando você está com a empresa no dia a dia, vendo a DRE dela todo dia. Indício de liquidez, pra mim, infelizmente não responde muita coisa. E depois você vai para a análise financeira. Que aí é uma boa análise de resultado. Uma análise de custo. Ser um bom analista de custo em uma indústria. A gente aí está falando de um outro cenário. Aí é compra. É análise de custo. É análise de custo de estoque parada em relação ao custo, por exemplo, de uma pessoa para ficar fazendo compra sempre. Pensa na Fiat. Imagina quanto que a Fiat gasta em compradores só pelo fato de ela decidir ser de Oshintime. Imagina você projetar as compras para fazer 100 carros. Talvez, vamos colocar ali, na última vez que eu fui na Fiat, eles falaram de fazer um carro a cada minuto. Não. Isso aí foi uma discussão que eu tive com o cara. Não é um carro, é feito em um minuto. Sai um carro na linha de produção por minuto, praticamente. 57 segundos que ele falou na época. Então, um carro a cada 57, vamos colocar que hoje seja um carro a cada 2 minutos, que está mais lento, dobrou o tempo. Um carro a cada 2 minutos. A gente está falando aí por hora, praticamente de 30 carros. A gente está falando por dia de pelo menos 72 carros. Não. 30 carros por hora. 720 carros por dia. Vezes 30 dias por mês, a gente está falando aí de 21 mil carros, mais ou menos. Mais ou menos 21 e 600, por aí. 21 mil e 600 carros por dia, por mês. Você joga isso aí que a projeção, o cara vai fazer uma projeção de compras para 2 meses. O negócio deve ser 3, 4, 5, 6 meses para frente. Joga a projeção disso de compra. Então, os caras têm uma equipe de projeção de compras de PCP muito grande. Agora, o que vale mais a pena? Ter essa equipe ali ou em cheio de toque. Exatamente. E aí vem esse balanceamento. Outro balanceamento. Que aí, por exemplo, o Lean Manufactory, o outro Class Manufactory também, que é o da Fit e o da Toyota. Os dois ali balanceiam-se, um contrapõe um ao outro. Mas tem bases parecidas. O que vale mais a pena? Eu automatizar o processo de tirar um equipamento e trazer até aqui onde o meu funcionário está? Ou eu deixar o funcionário ir até lá? Beleza. Aí vai virando uma análise de custo muito mais avançada. A gente tem cliente hoje que tem uma boa gestão financeira, mas a gente entendeu com eles hoje que eles precisam de uma contabilidade de custos para ir para um próximo nível. É muito importante. Banking, ponto de equilíbrio. Não dá para viver sem, né? Custo fixo, custo variável, orçamento, receita e despesa, análise de empréstimo. Quantos clientes já pediu para a gente fazer uma análise de empréstimo? É melhor eu pegar R$100 mil e pagar 180 parcelas de R$1.000 ou é melhor eu pegar R$100 mil e pagar R$90 parcelas de R$1.800? Tem que ser, de fato, analisado. Exato. E tem aquela questão financeira. Claro, R$90 parcelas de R$1.800 é menos do que R$180 parcelas de R$1.000, matematicamente falando. Porém, o desprendimento do caixa, o dinheiro ao longo do tempo, o que isso impacta? Então é outro cenário. É muita coisa variável, porque a gente tem que colocar no papel e ver o que, de fato, gera mais resultado da empresa. Porque, igual você comentou, pode ser mais interessante eu pagar um valor mais caro, por exemplo, num consórcio, só que com prazo muito maior, do que eu pegar um empréstimo, que vai me custar menos, só que o prazo é muito menor. Sim. Entendeu? Então a gente tem que analisar, de fato, a fundo, o que é melhor para a empresa em cada um desses cenários. Exato. E aí vem o outro ponto. Viabilidade econômica, que a gente já falou, é basicamente projeções. E, por fim, valuation. Acho que valuation é uma coisa que todo consultor financeiro, todo empresário tem que ter uma noção. Porque é aquela coisa, quanto vale o meu negócio? Quem não gosta de saber quanto vale o carro, quanto vale a casa, quanto que vale o notebook, quanto que vale o celular, por que eu não vou saber quanto que vale o meu maior patrimônio, que é a minha empresa? Sim, sim. Então, valuation é a última pauta. Basicamente, isso é gestão financeira pra mim. Então, assim, se fosse perguntar o básico, o que um consultor precisa saber pra ser consultor, o que o gestor financeiro precisa saber, ou o que o empresário precisa saber pro negócio dele, é isso. Perfeito. 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 Bom, muita coisa. Acho que deu, né? Deu. Muita coisa, muita coisa, muita informação. E, de fato, formar um profissional pra essa área não é tão rápido, não é tão simples. Exatamente. A gente tem quase uma fábrica disso, né? Mas pode ser feito. Sim, com certeza. Pode ser feito e é tangível mensurar um bom profissional pra isso. Assim como outras áreas que as pessoas acham que é intangível. Personalidade é um pouco mais difícil de avaliar. Aí é com profissionais, não é com a gente. Mas conhecimento técnico dá pra tangibilizar, dá pra fazer teste, dá pra avaliar. Beleza? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pra quem acompanhou esse vídeo. Dá o like. Eu vou pedir o Romulo pra deixar um link pra vocês baixarem esses conteúdos. Tabela de precificação, baixar ferramenta de análise de valuation. Tudo aqui nesse vídeo pra vocês poderem ter acesso. Mas, de contrapartida, dá o like. Assina o sininho lá pra quem não é inscrito. Se inscreve. Pra quem já é inscrito, assina o sininho. 85% das pessoas não estão inscritas. Dá essa moral pra gente. Compartilhe o vídeo pra que mais pessoas conheçam da contabilidade como estratégia de negócio. Pra que mais pessoas levem o profissionalismo da gestão financeira pra dentro das empresas. Porque isso também é responsabilidade social. Empresas com uma boa gestão financeira perpetuam por mais tempo. E dão mais emprego, mais qualidade de vida com as pessoas. E a gente gera renda e o país cresce. Então, vamos pra cima. Muito obrigado. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui. Eu sou o Rafael Oliveira, vou ficando por aqui. Gente, continua compartilhando, comenta, compartilha. Pra incentivar a gente a continuar fazendo os vídeos aqui pro canal, tá? E lembra, desafio, hein? Manda o desafio aí, pede pergunta, faz as coisas. No Office 365, o pessoal, às vezes, faz umas perguntas que excede nossa capacidade momentânea. Porque a gente não sabe tudo e tem coisa que a gente esqueceu, a gente tem que estudar. Mas vai tudo ser respondido. Fala sua dúvida, deixa o desafio, pergunta o que você gostaria de ver nosso aqui. Do dia a dia, de uma das áreas de conhecimento da ProResultado. O que você acha que pode ser interessante pra você. E acompanha aí, porque tem lançamento, canal novo focado só em tecnologia, pra empresas, ferramentas de processos. Vocês vão ver aí no final do nosso vídeo. Vamos ficando por aqui. Vai aparecer um vídeo aqui de um lado, vai aparecer um vídeo dessa série de material. Do outro, vai aparecer um vídeo que o próprio YouTube tá direcionando pra você, de acordo com aquilo que você assiste aqui no canal. Obrigado, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho